E Damião fraga, toma atitude severa, Damião vai chegar de repente no quarto de Zé Bento e vai fragar, Ritinha e ele, e Ritinha diz, Damião, eu posso explicar com medo, José Bento diz, eu também posso explicar, é porque ela deu em cima de mim e acabou a gente ficando, Damião diz, cuidado, José Bento, para não se mijar nas calças, eu já sabia, chumbo trocado não dói, não é, Ritinha, você me traiu porque eu te traí, José Bento diz, por favor, não faça nada contra mim, Ritinha nesse momento interrompe José Bento e diz, deixa de ser frouxo homem, é isso mesmo, Damião, chumbo trocado não dói e eu quero sim o divócio. Com medo José Bento diz, eu sou muito novo para morrer, Damião interrompe José Bento e diz, calma rapaz, ninguém vai te matar aqui, eu não sou assassino, bom, eu sou, mas nesse caso eu também quero o divócio, Ritinha, eu sei que você me traiu porque eu te traí e é bom a gente conversar como pessoas adultas, sabe, como pessoas que têm caráter, Ritinha diz, caráter? Você diz que você tem caráter, Damião? Ah, me poupe, né, você me traiu, você diz que você tem caráter, você me traiu várias vezes com a Eliana e agora você quer me dizer sobre caráter? Não, você não tem caráter, Damião diz, você também não tem, né, mas eu quero resolver em uma boa, já que você tá com o Bento e eu acho que ele vai te assumir, não vai, Bento? Bento diz, é claro que eu vou, eu gosto dela de, 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 de verdade. Ritinha diz, para de gaguejar, Bento, nossa, não sabia que você era tão frouxo. Só o que me faltava, ficar com um homem frouxo. E aí E aí Obrigado.